Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bem? Hoje é um vlog e vai ser um vídeo de receitinha que muita gente tem pedido, né? E eu sempre falo muito bem da comida do Jackson, e é claro, vai ser o Jackson fazendo. Mas eu vou ajudar ele, eu vou aprender junto com ele também. Não tem briga quando a gente casar, não vai ter briga, porque tipo assim, eu vou arrumar a casa e ele vai fazer comida, já foi combinado e a gente não viu problema nenhum nisso, né amor? Isso. Então vamos começar, você vai fazer o que? Yakisoba, que a gente ama comida japonesa. Tipo detalhe, eu sou vegetariana e ele é carnívoro, então ele vai fazer, é tipo carnívoro, e ele vai fazer um yakisoba com carne de soja, mas ele vai fazer uma carne, a carne dele separada, a parte, e aí tipo não vai ter briga. Vamos lá para os ingredientes? Bom gente, a gente vai mostrar os ingredientes, amor explica aí. Bom, eu vou fazer primeiro um yakisoba que dê para mais ou menos 3 pessoas, né? No máximo 3 pessoas. Eu vou usar 200 gramas de macarrão krakisoba. Você encontra no mercado, é muito fácil esse macarrão. Esse aqui fica com 500 gramas, mas eu vou usar só 250 só. Carne de soja, porque o mozão não come carne, né? Então tem que ser carne de soja para ela, né? Aí eu vou usar 300 gramas mais ou menos de carne de soja para essa receita, para 3 pessoas. Vou usar uma xícara de couve, uma de repolho, uma de legumes. Esse legumes aqui é bem fácil de encontrar no mercado. É bom que vem bem variados, tem bastante coisa, vem cenoura, couve flor, couve, vem brócolis, sevilha, um monte de coisa. Bom, agora eu peguei a xícara de legumes que eu mostrei para vocês, está cru. Tá? Deixa reservado. No caso, como eu falei, né? Eu vou fazer uma parte, então vou usar a minha carne aqui. Isso é carne de o quê? 3 gramas de frango picadinho. Meia cebola picada, eu piquei duas porque eu vou fazer uma parte para mim, né? Porque o seu vai ser diferente, né? Então, meia cebola picada. E aqui, para fazer o molho, tem que ser 150 ml de água, 50 ml de shoyu, que está aqui. Eu vou medir nessa canequinha porque aqui dá mais ou menos 50 ml de shoyu. E aqui, o amido de milho tem que ter. Então, uma colher de sopa de amido de milho, já deixei separado, vai ficar mais fácil para a gente aqui. E o azeite para untar a panela para fazer a carne, tanto a minha quanto a sua. Tem que dar uma grelhada na carne antes de colocar os legumes. Sal a gosto, né? Você faz do seu modo. Pimentinha também, pimenta do reino aqui. Trituradinha para dar uma fricância no molho. E no molho, você coloca um sachê, pode ser de sazão mesmo, de legumes. Eu estou com dois aqui porque eu falei, né? Vou fazer uma carne para mim e uma carne para a Dani. E um dente de ar, né? Vou colocar para dar um sabor mais encorpado para o molho. Agora, primeiramente, eu vou fazer o molho do yakisoba, que eu falei para vocês. Então, vamos lá. 150 ml de água. Está a dois copos porque eu vou fazer uma carne à parte para mim e uma para a Dani. Então, tem que ser duas medidas. 150 ml de água. Aí, você vai usar agora o shoyu. É, 50 ml de shoyu. Eu vou usar essa canequinha que tem... Acho que é mais ou menos isso. 60, né? Você coloca mais ou menos aqui. Vamos lá. Aqui está bom. Pode colocar junto. Tudo misturado. Vai colocar agora a colher de sopa de amido de milho. Vou colocar aqui. Aí, você vai colocar só um pouquinho de água. Vou usar essa aqui e depois eu coloco de volta. Um pouquinho só de água. Só para dissolver o amido. E você coloca junto no molho que você está fazendo. Aqui. Ó. E mistura. Eu vou usar o mix da Dani que ela comprou. Que você encontra facilmente nas casinhas de 1,99. É bem legal. Ó. Você coloca. Dá uma mexida, né? Só para encorpar o amido no molho. E essa água fervendo aqui, o que é? Para fazer o cozimento do macarrão. Já coloquei para aquecer, para não demorar muito. Tá. Eu estou com muita fome. Aqui, agora você deixa o molho reservado, que a gente não vai utilizar agora. Beleza? Eu vou pegar mais ou menos meia xícara de chá da carne de soja. Isso é carne de soja. Isso. Por quê? Porque eu vou colocar ela de molho agora na água quente. Ela vai dobrar de quantidade. Então, vai virar uma xícara. Aí, vai virar uma xícara. Aí, você vem aqui. Coloca em uma tigela para apoiar a sua casa. E agora, eu vou pegar a água fervendo, que é indicado para colocar água quente, porque aí é mais rápido. Você cobre. Cobre um dedinho, assim, de água acima. Isso, ó. Dá para filmar aqui, ó. Então... Aí, você deixa ela com uns 10, 15 minutos no máximo. Deixa aqui de molho. De molho a carne. Tá, carne de soja. Isso. É que agora, eu já coloquei a água para aquecer, né? Estou usando o macarrão próprio para aquecer, para você encontrar nos mercados. E agora, a gente vai cozinhar. O fogo alto, tá? Bom, agora eu vou colocar um chachê de legumes, que eu mostrei do sazon. Sachê sazon? Isso, de legumes no molho. De legumes? Você colocou um chachê aqui e um chachê aqui? É, porque eu vou fazer duas carnes, né? Porque uma para você e uma para mim. Tá. Mistura bem, né? Isso. Agora, a gente vai fazer agora a carne. Você vai pegar o azeite. Você vai pegar uma frigideira. Vou ter flor melhor ainda, porque aí não gruda o alimento. Você vai colocar, se for colher de sopa, duas colheres de sopa. Como a minha não é colher de sopa, vou colocar três colheres de azeite. Fogo baixo. Você vai colocar. Aí, aqui agora já está a carne de soja, que eu já desidratei, né? Coloquei na água do peixe. E aí, você retirou a água? Isso. Ela inchou bem e tirou a água? Aí você coloca agora na frigideira. Você vai mexendo, né? Para dar uma... Meio que uma dourada, né? Como isso não dá para ver, que ela é mais escura. Agora, a gente vai pegar a meia cebola que a gente vai usar, vai colocar junto da carne. Meia cebola picada. Isso. Meia cebola picada. E vou aqui, assim, para o pedaço maior, só para ficar maior. Então, a gente vai colocar os dedos nisso também. E uma pitadinha de sal. Só para dar um... ...sarrozinho. Meio um pouquinho para dar uma amolecida na cebola. Lembrando que o fogo tem que estar baixo, dá para não queimar a carne. Senão, antes de dourar a cebola, você toma a carne. Agora, eu vou colocar a cenoura com a vagem, porque como ela é mais dura... Esse legume, ele está... Está cru. Está cru. É cenoura, abobrinha, né? E vagem. Está cru. Eu vou colocar primeiro, antes do couve-flor e do brócolis, porque o brócolis cozinha mais rápido. Não só agora, vai ficar muito cozido. Já vai adicionando já. E você vai mexendo. Conforme você vai ver a textura do legume, se está bom, você já pode adicionar já o brócolis. Já mexendo, 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 mexendo. Vou colocar o brócolis e o couve-flor, né? Porque ele cozinha mais rápido do que a cenoura. Vou dar mais uma leitidinha aqui agora. Só para ele, ó. Dá uma amorecida. Agora deu um tempo, mais ou menos uns 5 minutos. Vou colocar agora o repolho. E... Aqui é agosto, gente. Então, estou colocando um pouco de couve, porque a gente gosta, né? Então, tá carinho. É só se você quiser, isso é opcional, né? Eu coloquei mais ou menos uma xícara de cada um. Eu adoro. Aí você vai dar uma leitidinha também. Aí agora você coloca meia xícara de água só para dar uma amolecida na couve, no repolho, nos legumes. Para dar uma baixada, né? Eu vou dar um tamanho. Você continua mexendo. Masterchef em casa. Já voando fora, né? Só porque eu elogiei, caiu, né? Bom, gente. Depois que os legumes já estão pré-cozidos, já quase cozidos, porque a água que eu coloquei... Porque aquela meia xícara de água que eu coloquei, ó. Já secou, ó. Podem ver, ó. Eu vou adicionar agora o molho que eu fiz lá, que eu reservei, lembra? Eu coloquei lá os 150ml de água. Um sazô, um jícara de água. Um sazô, um jícara de água. Um shoyu. Eu coloco agora. Vou dar uma mexidinha aqui, porque o amido deu uma decantada aqui, ó. E agora eu vou deixar de novo. Ele dá uma encorpada, fica um pouco mais cremoso. Tipo assim, aqui no nosso caso a nossa panela é pequenininha aqui, né? Isso. Mas depois vai pra aquela grandona. Depois que estiver pronto aqui, eu transfiro pra cá. Vocês vão deixar agora no fogo novamente, em fogo baixo. Deixa muito alto não pra não queimar os legumes. Espera que esse molho que eu fiz aqui agora, que vocês vão fazer aí do shoyu, Deu uma encorpada, fica um pouco cremoso. Aí vocês colocam com o macarrão. Bom, galera, ó. O molho já deu uma encorpada, ó. Tá bem cremoso, olha. Delícia. O cheiro tá bom. Agora, eu vou dar uma desligada aqui. Eu vou transferir pra essa panela, porque eu só coloquei aqui só pra fazer o preparo dos ingredientes antes do macarrão. Porque como a minha panela é pequena, não vai caber o macarrão aqui dentro. Então vou transferir pra cá agora. Só pra ter mais espaço pro macarrão. Mas se vocês tiverem em casa já uma tigela maior, já. Grandona já faz da grandona, né? De preferência assim, ó. Pelo menos pra preparar. Por que você não fez nessa já? Por quê? A teflon não deixa grudar nem a carne e os legumes. Entendi. Não vai ter problema de você queimar, grudar o seu pré. Queimar, né? Isso. Os seus legumes e o seu molho antes de colocar o macarrão. Pronto. Agora que já tá pronto. Praticamente pronto o molho. Eu vou colocar o macarrão. Aqui tá o macarrão que eu já escorri, né? A 250 gramas de macarrão. Foi fervida e você escorreu. É um mionjo grandão, né? Na verdade é um yakisoba, né? Isso. Já é o próprio. Agora é mexer, né? Você vai mexendo, né? Pra ele pegar um pouco do molho. Excelíssimo. Já tá praticamente pronto, né? É. Ficou só mais uns 5 minutinhos. Por que, tipo, aí tá com a carne de soja. Isso. Mas aí você vai fazer a sua carne à parte. Mas eu vou fazer aqui a parte, a minha carne. Depois, na hora de servir, eu coloco a carne à parte no yakisoba. Bom, gente, ó. Hum, que lindo. Depois de 5 minutos mexendo já com o macarrão, com o shoyu e os legumes, tá pronto. Tá pronto, né? Tá pronto. E agora eu vou só fazer agora a minha carne. Vai fritar, só a carminha. Isso. Mas aí você não vai colocar nenhum temperinho. Não, só a carne, uma fritada de sal, o azeite que eu já coloquei aqui, as duas colheres, ó, que eu tinha mostrado pra vocês. A carne, o frango, eu vou usar o frango, você pode usar qualquer tipo de proteína, carne vermelha ou frango, até mesmo o peixe, eu vi a gente fazendo com o peixe. Fica legal também, mas tem que ser bem rápido, porque é mais molha a carne. E pronto. Tá pronto, é a sopa aqui, ó. Que delícia. Então agora eu vou fazer a minha proteína. Vai que tem casal também, que é igual a gente. É, um carnível e uma vegetariana, né? Então agora você vai pegar... Aqui tem carne, só tem carne de soja. Só carne de soja. Tô fazendo a parte pra não misturar com o seu. Tô usando também em mais ou menos 250 gramas de proteína de frango. É carne de frango, né? É que o Jacques Sabiólogo ali fala proteína. É, carne de frango mesmo. Frita esses aí. Vai parecer que aqui tem mais azeite que no seu, mas é porque como a sua proteína é de soja, ela suga um pouco mais o azeite. Mas a tendência é ficar mais assim mesmo. Um pouco mais azeite pra ficar mais suculenta a carne. Aí eu tô colocando uma pitadinha de pimenta. Só pra dar uma picante, eu gosto de pimenta. E vou adicionar já, porque eu não quero que fique muito frita a minha carne, a minha cebola picada. E pronto. Você espera ficar pronto agora e comer com o açougue. Que lindinho. Pronto. Aqui é suco del vale. Mas a gente colocou na taça, a gente colocou uma valinha. Porque a gente merece, né amor? Não tem data comemorativa, mas a gente esperou muito tempo pra viver tudo isso que a gente tá vivendo, né? Então cada dia tem que ser sempre especial. Yaksoba. Olha gente, o cachorrinho do Jackson tá aqui junto com a gente. O Jackson trouxe ele, né amor? É. Salomão aqui e o Bibi. E agora a gente vai comer o Yaksoba aqui, que delícia. Muito bom. Vamos comer agora. Ai, que delícia. Vamos lá, Ravice. Igual a Nama e a Braga, né? Ai meu Deus, isso tá bom. Tá bom mesmo? Delícia. Ficou bom. Gostou? Cara, ficou muito bom. Não é porque eu fiz não, mas ficou muito bom. Agora se despede da galera. Galera, é isso. Ó, não é desculpa agora pros casais não fazerem um jantar romântico, porque é muito fácil fazer Yaksoba. Não custa muito. É baratinho as coisinhas aqui pra fazer Yaksoba. É super barato. Façam em casa. Beijo, vamos comer que eu tô com fome. Tchau gente, beijos, rapazes, amo vocês. Que Deus abençoe. Façam em casa, viu? É super facinho. Tchau gente, beijos, rapazes, amo vocês. 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 Tchau, tchau.